Quanto você está pagando um quilo do tomate aí na sua cidade? Fala comigo aí no comentário. Esse tomate aqui é do Rio de Janeiro, Seasa Irajá, pavilhão 21. Então, esse tomate é o italiano. Está com preço muito bom. E para mais vídeos como esse, me segue aí, deixe seu like, para você ficar por dentro do preço das mercadorias do Seasa. Sempre estou aqui divulgando os preços para te ajudar. Quanto você deve comprar e quanto você deve vender. Olha, esse tomate aqui tem 20 quilos, é o tomate italiano. Dá para você vender aí a R$4,89, R$4,99, R$9,00 o quilo. Depende muito da região. A caixa desse tomate italiano é o mais caro que sempre tem no mercado. E agora ele está em promoção. Aqui no Rio de Janeiro, no Seasa Irajá. Você pode montar um ótimo negócio, sacolão, para você vender na rua. É um ótimo negócio. Esse tomate aí dá para você fazer mais de R$50 de lucro em uma caixa. Tomate italiano é muito procurado. Está custando R$20,00. Sai a R$1,00 o quilo para você. Comente aí quanto você está pagando no quilo do tomate aí na sua cidade.